Para mim, o Lampard é um jogador que desde pequeno eu vejo na Inglaterra, que é um dos grandes jogadores da Inglaterra. E eu tenho o prazer de jogar junto, conhecer ele mais no dia a dia. E ele é um dos grandes jogadores da Inglaterra e hoje eu tenho o prazer de jogar junto com ele. E o Brasil vai enfrentar agora a Inglaterra em Wembley e vai ser um jogo histórico, um jogo muito bonito. Eu já joguei uma vez em Wembley, é um estádio muito bonito com o Brasil e espero que esse jogo seja um jogo muito bonito para o povo inglês. É um estádio histórico, então eu já joguei uma vez em Wembley com a seleção brasileira, as Olimpíadas. Então, não saí com a vitória e espero que nesse amistoso contra a Inglaterra eu saia com a vitória. Vai ser uma experiência boa enfrentar a Inglaterra e meus companheiros que jogam aqui no Chelsea, eu, o Lampard, Asher Cole, Gary. Então, vai ser muito legal eu, Davi Luiz, Ramirez, esse jogo contra o pessoal da Inglaterra vai ser muito legal para o Chelsea e para os torcedores do Chelsea verem esse jogo. Vai ser muito difícil, vai ser um jogo, a nossa seleção não vem disputando as eliminatórias e está se preparando para a Copa do Mundo e a Inglaterra vem disputando as eliminatórias europeias, então vai ser um grande jogo.